Tô gatinho, estou aqui na cidade Entre prédios, luzes, carros, gente a mim Mas vem de peça quem quer te ver, dá um clink Filma você, dá um close bonito nesse seu visual Nu, com ar de veneno, numa pose sensual Desfila teu sonho de artista, para o mundo curtir teu astral Olá internautas, aqui pra quem não me conhece ainda Eu sou a Cláudia Souza, estreia agora aqui direto do estúdio da TV Sinec O programa Balada da Fada Pra quem não sabe, o Balada da Fada é uma demonstração das nossas andanças por aí, não é? Eu sou jornalista, faço assessoria de imprensa, faço reportagens em vários lugares E sempre tô gravando coisas até do backing, que muita gente não sabe o que tá rolando E nós vamos mostrar pra vocês muitas curiosidades, muitas coisas novas, muita coisa bonita Que eu tenho certeza que você vai gostar No programa de hoje, pra começar, eu tô trazendo a Mônica Alves, que daqui a pouco você vai conhecer Que é cantora, é a nossa produtora aqui do nosso programa também Você vai ficar conhecendo uma parte da nossa equipe Também tem Rosângela Prado, Renato Jansen, que fazem parte do nosso grupo de apoio E com certeza você vai ter muitas experiências positivas assistindo o nosso programa toda sexta-feira Aqui na TV Sinec, a partir das 13 horas, tá? Hoje ele começou um pouco mais tarde, porque nós estávamos fazendo alguns ajustes Arrumando a casa pra poder começar o nosso trabalho com o pé direito E oferecer pra você muita informação, entretenimento, diversão, dicas Coisas muito legais, que eu tenho certeza que você vai gostar Você que tá aí em casa E depois você vai poder assistir o nosso programa no nosso canal no Youtube É só você entrar lá e procurar Fada Celeste Produções E no nosso canal no Facebook, na fanpage Programa Balada da Fada Tenho certeza que você vai gostar Depois você entra aí no Facebook e dá o seu clique E curta a nossa página, fique fazendo parte da nossa história E você vai começar a acompanhar tudo aquilo que a gente faz E no programa de hoje, olha, você vai ver qual a influência do novo aplicativo O WhatsApp atualmente Você monitora o seu namorado, a sua namorada? Ah, não! Se você monitora o WhatsApp, tá sendo usado muito pra isso, viu? Agora, pra você menina que quer monitorar o seu namorado Você aguarde, porque daqui a pouco nós vamos ensinar você Como você monitorar o seu namorado Gostou? Então, ó, vai lá, pega papel, caneta E senta de novo aí na frente do computador Porque essa você vai ter que anotar ou então gravar aí no seu celular, tá? Nós vamos ensinar você com dicas super legais do Matheus Grijo Como você fazer pra monitorar seu namorado Você também vai conhecer a história da Ruth, da Costa Sobrinho Que é uma senhora muito legal do Hospital das Clínicas Que faz um trabalho maravilhoso E nós estivemos lá fazendo a cobertura do evento Onde ela foi, mais uma vez, homenageada Vai conhecer também hoje um pouco da história da cantora Angela Maria A musa, a diva do Brasil Uma das maiores cantoras brasileiras Que fez história, uma história linda Vai ficar por dentro também, olha Do que aconteceu no segundo prêmio internacional Segundo prêmio de música da Faculdade Livre de Música Maestro Eduardo Ross, que é meu companheiro Que faz o programa Música e Empreendedor Aqui na TV Sinec Às 21 horas E tem muito mais, vai ouvir também hoje Mônica Alves cantando Eu também vou cantar pra você Então, pra começar o programa de hoje em Alto Astral Você tem usado bem o WhatsApp? Então, olha Vou passar pra você uma matéria agora Falando sobre o WhatsApp Como utilizar bem o WhatsApp Uma dica legal De uma conselheira sentimental Vamos lá então Vamos nessa De relacionamento e não falar de WhatsApp É a mesma coisa que estar fora de todo o contexto social e cultural Que movimenta o planeta A ferramenta está aí na vida de qualquer ser humano Para agilizar a comunicação E cortar distâncias e baratear as conversas Pois bem, tudo seria lindo se não fosse o estresse Causado pela vontade incontrolável De bisbilhotar a lista de conversas dos parceiros E com isso, constatar que ele ou ela Conversa com várias pessoas O que acaba gerando a maior crise no relacionamento Porque existe a falta de compreensão no conteúdo das conversas E com a sensação também da falta de exclusividade O outro ponto de conflito que o WhatsApp pode gerar nos casais É o aumento do controle da vida do parceiro O que aumenta a neurose das pessoas mais controladoras Já que o aplicativo possibilita envio ilimitado de mensagens Visualização do envio e recebimento das mensagens E também existe o caso daquelas pessoas que pedem pro namorado A namorada mandar mensagens e fotos do local Onde está na tentativa de vigiar e controlar o passo do amado Isso daí já é um exagero, não é mesmo? Olha, nada nesse mundo Nem mesmo o mais sofisticado dos aplicativos Substitui o olho no olho O som da risada A conversa tomando um café ou um drink Assim diz a especialista de relacionamentos afetivos Eliette Amélia de Medeiros Da agência de namoros Eclipse Love Olha, nada como você encontrar o seu amor olho no olho, viu? Ela aconselha que as mídias sociais Como o Facebook e o WhatsApp Sejam usados para assuntos imediatos Devemos sempre tentar promover o encontro pessoalmente Olho no olho Para aumentarmos as possibilidades de admiração Atração, diálogo e interesse Assim, os encontros não ficam vazios e sem graça Viu só? Agora, você que tem o seu namorado Você tem muito ciúme dele? Você gosta de controlar onde anda o seu namorado? Você não sabe como fazer? Ah, não? Já pegou papel ou caneta? Então agora, olha Nós baixamos do YouTube um vídeo Do Matheus Grijo Ele vai ensinar direitinho para você Como você instalar no seu celular E no celular do seu namorado Um rastreador de namorado Vamos ver como é que é? Assista essa Olá mulheres Olá mulheres Hoje irei demonstrar o funcionamento do meu aplicativo Chamado rastreador de namorados para Android Você primeiramente deve pegar o Android do seu namorado Baixar o aplicativo rastreador de namorado Na Play Google Ele é totalmente gratuito Depois de instalado Você clica sobre ele para configurá-lo O código para localização O código para localização você define Pode ser 4 números Por padrão é 1234 O código para ligação é 4321 por padrão E o seu celular Você coloca nesse campo Se você quiser receber todos os SMS Que vão para o seu namorado Você desce essa opção checada Depois disso está um salvar dados E pode sair do aplicativo E devolver o celular para o seu namorado Usado Mesmo com o aplicativo não estando aberto Ele irá entrar em funcionamento Mesmo se você quer iniciar O celular ele continuará em funcionamento Após isso Você pode fazer um teste Mandando uma mensagem simples Para o seu namorado Por exemplo Mandando um Oi O celular dele vai receber o Oi E automaticamente Você receberá uma cópia dessa mensagem Com o número Com o número de A identificação de quem E deu essa mensagem para ele Após isso Você pode mandar um código Para saber onde ele está Que no caso é 1234 Você deverá aguardar alguns segundos Você irá receber uma mensagem de cópia Porque você mandou um SMS Para ele E alguns segundos também Você receberá um link O link com a localização Do seu namorado Está aí o link Com a localização dele Você pode clicar sobre o link E virar do Google Maps Com a localização aproximada Do seu namorado Após isso Você pode também mudar mensagem Ligação Para escutar o que está acontecendo Para você mandar a mensagem O seu celular do namorado Automaticamente vai ligar para você E você poderá atendê-lo E escutar o que está acontecendo Em sua volta Bom, são essas as funcionalidades Do aplicativo Castelador de namorado Eu quero agradecer O Matheus Grijo Que está ensinando a mulherada Como monitorar os seus namorados É verdade, né gente É legal isso Por um lado é bom Por outro É uma chatice Você tem que ficar cobrando Do seu namorado Satisfação o tempo inteiro Então você já fica sabendo Logo onde ele está E você não fica perguntando Não é melhor assim Quem não deve Não teme Agora Daqui a pouco Nós vamos conversar Com a minha amiga Mônica Alves A Mônica Alves Está aqui com a gente E vai já já Falar um pouco Da história dela Da carreira dela E vai cantar também Para a gente Agora Eu queria mandar um abraço Bem grande Para a dona Ruth Da Costa Sobrinho Que é uma mulher Extraordinária A dona Ruth Ela é presidente Da associação Do Hospital das Clínicas E ela já salvou Milhares de vidas É uma pessoa Que toda vez que tem Alguém precisando De atendimento Com problema urgente Para ser resolvido Procura a dona Ruth Vai até o Hospital das Clínicas E ela sempre Com aquele carinho Com aquele amor Procura Os médicos Procura Assistência social Do hospital E procura O encaminhamento Para quem precisa Então quero dar um beijo Bem grande Para ela E dizer Que é uma das pessoas Que eu tive a oportunidade De conhecer esse ano E que eu fiquei Muito feliz De conhecê-la Pelo trabalho Maravilhoso Que ela faz Só que ela é muito Ocupada ainda Não deu tempo De fazer uma entrevista Com ela Mas nós estivemos Lá na Assembleia Legislativa No dia Onde ela recebeu E homenageou Pessoas Recebeu Mais uma das homenagens Ela é uma das pessoas Que é muito homenageada Por políticos Da mais alta patente Viu? E pelo trabalho Que ela faz Que é maravilhoso Então eu queria Que vocês assistissem Com a gente A cobertura desse evento Um trechinho Para você ver Como é que foi A homenagem Que ela recebeu Inclusive Da cantora Emily Lá da Ordem dos Músicos Do Brasil Que é professora de canto Que foi representando O presidente da Ordem dos Músicos E prestou uma homenagem Muito bonita para ela E na sequência Você vai conhecer A história De uma cantora Maravilhosa A Ângela Maria Você que está aí Fica com a gente Que você vai conhecer Um pouco da história Da Ângela Maria Que é A diva Da música brasileira Vamos lá então Vamos lá Dona Ruth Agora Eu quero ver um pouquinho Da senhora A senhora Ruth da Costa Sobrinho Dona Rutinha Como é carinhosamente Conhecida por todos Lá na Assembleia Legislativa Foi mais uma vez Homenageada E também prestou homenagens A diversas personalidades Do meio Artístico Social Político E musical Rutinha É conhecida Como a pessoa Que mais se empenha Em ajudar as pessoas Que necessitam De atendimento Lá no Hospital Das Clínicas Ela é presidente Da Associação Beneficente Cultural Da comunidade Lá no Hospital E o seu trabalho É reconhecido Em todas as esferas Governamentais E elogiado Pelos maiores nomes Da cultura E da política brasileira Parabéns pra você Rutinha Continue com seu Brilhante trabalho Viu? Um beijo E que Deus abençoe Cada vez mais você Olha, você vê que linda Que ela é A Dona Ruth Da Costa Sobrinho É uma pessoa Você viu o tamanho dela Pequenininha Baixinha Mas um doce De pessoa Uma pessoa Grande de tamanho É uma das maiores Mulheres Que existe Ali no Hospital das Clínicas Uma das profissionais Mais respeitadas E mais Queridas Que você pode encontrar Lá no Hospital das Clínicas Além de todos os médicos E ela está na frente De todas as homenagens Para os médicos Para todos os funcionários De lá do Hospital das Clínicas Agora Eu queria Que você mostrasse Para a gente Jana Uma foto Da Rutinha Tem uma foto Da Rutinha Com a professora De canto Da Ordem dos Músicos A professora Emily Que foi lá E entregou para ela O prêmio De honra ao mérito Da Ordem dos Músicos Não pelo fato De ela ter alguma ligação Com a música Ela não é cantora Mas ela já salvou A vida De muitos cantores E muitos músicos Por isso Ela está recebendo Essa homenagem especial Também da Ordem dos Músicos Quer ver? Nós vamos ver agora Uma foto Onde está A Rutinha Olha lá Pequenininha Junto Com Os Grandes Grandes Personalidades Do cenário político Do cenário cultural Ela sempre recebe homenagens Ela ali na Assembleia Legislativa Vamos ver qual é a próxima foto Que tem ali Tem uma foto Que é Olha lá A Rutinha entregando Um diploma Uma homenagem A Ângela Maria Ela também já ajudou A Ângela Maria Em momentos Difíceis Da vida dela Agora eu quero chamar aqui Para conversar comigo Mônica Vem cá um pouquinho A Mônica vai vir para cá Que ela vai conversar comigo E depois a gente vai assistir Um vídeo Da Ângela Maria Mônica É um prazer Receber você aqui Olá Cláudia Souza O prazer É todo meu Nossa Eu fico muito feliz Não só pelo fato Da grande cantora Que você é A mulher batalhadora Que você é Sua história de vida Mas agora também Porque você vai fazer parte Da nossa produção A Mônica vai estar junto Com a gente Nos próximos trabalhos Vai estar fazendo parte Junto com a gente Do programa A Balada da Fada Também Está até com a camiseta Olha lá Que ela fez Eu recebi uma também Mas a correria foi tanta Que eu acabei esquecendo De trazer a minha camiseta Viu? Mônica Eu queria que você falasse Um pouco para a gente Da sua carreira Como é que você começou Sua história Na música Bom Eu comecei através De um circo De fundo de quintal Junto com alguns primos E amigos Lá em Minas Todas as vezes Que eu chegava de férias Então eles já sabiam Falam Nossa Ela deve estar com Coisa nova Música nova Uma dancinha nova E era bem naquela época Do estúpido cupido Dancing days Então todas as vezes Que eu ia para lá Eu chegava já cantando Toma um banho de lua Foi assim 78 78 Era menina né Era Menina de tudo Molecona Nossa E depois O que você fez Bom Depois Eu me apaixonei Pelo LP Da El Barra Malho Aí a primeira música Que eu aprendi a cantar Foi Canta Coração Né Aí De lá pra cá Eu venho Batalhando Sempre buscando Coisas novas Aprendendo bastante Coisas E assim Me juntando com pessoas De porte Né Como você Nossa Obrigada Obrigada pela parte Que me toca Não é E a gente tem Uma história de vida Né Há muitos anos Correndo atrás Né Na música E não só pra gente Mas também Incentivando Estimulando os amigos Os conhecidos Quem nos procura Você é uma pessoa Que sempre está De braços abertos Também Pra atender as pessoas E você sempre procura ajudar Quando pode E eu acho que isso é Maravilhoso Aliás quero mandar um beijo Também pro Marcos Né O Marcos Que é nosso amigo Também companheiro Companheiro da Mônica Companheiro da gente Tá sempre com a gente Sempre juntinho aí Mandar um beijo Bem grande Mônica E agora você tá com o CD Né Você tá lançando o CD novo Isso Eu tô com um novo CD Esse CD tá bastante bonito Né Que é Assim da época Né Uma releitura de Jovem Guarda Em Bossa Nova E são dez músicas Já conhecidas Mas que Dá pra sentir assim Uma emoção diferente Foi difícil escolher o repertório? Foi bastante difícil Porque são muitas São muitas músicas maravilhosas E foi assim Qual que você gosta mais do CD? Eu não sabia que você existia Deixa eu ver Olha eu gosto de todas Cláudia É difícil dizer Falar só de uma É E qual que o pessoal mais pede Assim pra você? Bom Bom a primeira Bom eu não sabia que você existia É uma delas Né E Nossa Eu acho que todas É difícil gente É muito difícil Todas elas Foram assim Escolhidas A dedo É a dedo A dedo É daqui a pouco Vocês vão escutar A Mônica cantando Viu Ela canta Canta Que é uma beleza E atualmente assim O que você pretende fazer agora? A partir de agora Que você já está com o seu CD lançado Já está com o site Quais são os próximos passos agora? Bom os próximos passos É fazer um bom trabalho Aqui com você É E também eu já quero estar falando sobre o meu novo trabalho Já tenho um novo trabalho Tem música inédita aí né? Sim Tem Fala um pouquinho dessa música Bom eu tenho uma Que se chama Deus Grego Ela Essa música Ela já tem Mais ou menos 14 anos Né É uma música Que ela Veio Cantando em forró E agora ela está Mais melódica Está mais tipo Um chotezinho Sei Assim Está bem gostosinho É E quem era o Deus Grego? Ah sim Fiquei curiosa agora O pessoal de casa está querendo saber Quem era o Deus Grego Bom O Deus Grego Era uma amiga minha Ela gostava de um moço Que não dava muita bola pra ela Meu gente Por isso que é bom falar sobre o Whatsapp Porque agora nós temos o Whatsapp Mas ela Assim Ela tinha esperanças De que ele um dia viesse Né A A chamá-la pra jantar fora Que ela tivesse um relacionamento mais forte com ele e tal O que não acontecia Então todas as vezes que ela estava esperando por ele Calhava de eu estar saindo de casa com o meu filho Que o meu filho nessa época era pequeno E Ela falava assim Ela olhava no relógio e falava assim Ai Mônica Eu estou esperando o meu Deus Grego Eu olhava pra ela Ela falava Deus Grego Como você está esperando o Deus Grego? Ai eu estou esperando ele Ele falou Olha são Seis e meia eu estou aí Ai dava seis e meia gente Dava vinte pra sete gente Sete e meia Ai ela falou Ai será que eu espero mais um pouquinho Fala bom Como ele é um Deus Grego Ele deve estar descendo das nuvens Né Dava vinte Descendo Né Deve estar acontecendo tudo isso Bom Enfim Ela de tanto esperar Eu estava sempre Toda sexta-feira ela estava ali Esperando o bendito do Deus Grego Só uma vez eu tive a oportunidade de ver o moço E ele não era assim Um Deus Grego Né Era um Deus traiano Era terrível o cara gente Terrível Primeiro porque não dava bola pra minha amiga Então por aí você já tirou Você já pegou bronca dele Já fiquei com raiva Então assim Ela ficava assim Ai Deus Grego Ela ligava Aonde está você Sabe Ela estava sempre falando isso E aí me deu aquela vontade de cantar Eu falei Sabe de uma coisa Você me deu uma grande inspiração E ela chorava gente Era muito triste tudo isso Cláudia Ai eu fiquei com tanta dó Que eu falei assim Olha Eu vou fazer uma música em homenagem ao senhor Meu Deus Grego Ai saiu Uma música que está sendo produzida Por nada mais nada menos que Ribas Martins Ribas Martins E a outra música sua é do Adilson Godoy Ele está produzindo Quem está produzindo é o maestro Adilson Godoy É Ele deu Assim ele me ajudou a fazer Mas ele O problema do Adilson é o tempo né Que ele é muito uma pessoa bastante procurada Muito Então assim O Poeta Triste levou exatamente uns três meses Para ele conseguir me educar na linha melódica Para eu conseguir formalizar toda a música Ah olha só Mas vai ficar linda também A hora que fica pronto Ai Eu vou ter o prazer de ser a primeira a lançar Com certeza E Mônica Você fez trabalhos também no teatro né Fiz Eu fiz um trabalho com a AIA Associação Internacional de Artistas Antes disso Eu já tinha conversado Começado Desculpa gente Já havia começado Mais ou menos com cinco anos de idade Eu estudei num colégio chamado Coração de Jesus O Coração de Jesus Que era junto com o Coração de Maria Era um colégio de fleiras Então lá Eu comecei a pegar essa parte teatral Né E aí Ninguém queria ser a árvore gente Então eu fui a primeira árvore falante da vida Só me caiu um papel Você incorporou a árvore Papel de planta né É que no final A árvore Ninguém tava Né Assim Ninguém nem via que a árvore aparecia Só que aí Eu comecei a tentar ajudar A minha outra coleguinha Que esquecia sempre a fala Então eu falava por ela Então era uma árvore falante É E você como árvore Cresceu e agora frutificou Frutifiquei É assim mesmo que começa Eu queria convidar você Mônica Antes de você cantar pra gente Pra você acompanhar aqui comigo A trajetória De uma cantora Que eu acho que é espelho Pra todas nós É um grande exemplo E Nossa Eu acho que Difícil hoje Encontrar uma voz Como a dela Tão bonita E tão potente E Aproveitando essa deixa Falando do teatro Eu gostaria de convidar você Pra acompanhar um número Dessa cantora Em que Aliás Eu acho que é uma coisa Que falta muito Aqui no Brasil Porque antigamente Se fazia muitos musicais E hoje ainda tem musicais Mas os musicais São inacessíveis Para o público popular Eu acho que o governo Tinha que fazer um Um trabalho mais Assim Mais abrangente Para que as pessoas De todos os níveis sociais Não só B A Pudessem frequentar O teatro E acompanhar os musicais Que existem hoje Em grandes teatros E antigamente Existiam as rainhas do rádio Porque antigamente Não tinha programa Como aqui Na TV Sinec E vários outros Não O pessoal ia Para a rádio Era um teatro E se fazia A rádio No teatro E eu quero que vocês Acompanhem A Ângela Maria Numa apresentação Que ela fez Num filme Eu quero que vocês Vejam a Ângela Maria Dançando E cantando Divinamente Vamos lá Janaína Solta pra gente ver Sim Eu sou feliz Sem Amor Ninguém Sim Desejo Rir Brincar Sonhar Cantar Sorrir Nada pode Me impedir Eu amei Alguém Que Me fez Sofrer E Pra nunca mais Chorar Deixei De amar E Assim Hoje Eu vivo A Cantar Quem Teve Um amor Esse amor Não conseguiu Esquecer Não Não pode Entender Por que Sobrinho Hoje Eu vivo A Cantar Você já viu Que está lá em frente Já Beatriz Não é É Está muito bem Acompanhada E passou Não é o milionário Leonidas É Ele acabou Caindo no laço Vira de ver Que estou mentindo Talvez chore A cantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem amou alguém e passou por tudo quanto eu passei Ao ouvir há de ver que estou mentindo Talvez chore a cantar Ai, 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 que coisa linda, né? E nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Ângela Maria daqui a pouco Mas antes de conhecer a história da Ângela Maria Eu quero chamar minha amiga Mônica Alves para cantar para a gente Curta um pouquinho do som de Mônica Alves agora Acupido, vê se deixei em paz Meu pobre coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto soluçar Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não quis Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Eu tive um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Mas seu cupido, meu coração não quis saber de mais uma paixão Por favor, vê se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Oh, delícia! Mas é muito boa essa música, não é não? É uma delícia, Cláudia Souza Nossa, olha, se eu ganhasse um real cada vez que eu cantei essa música no baile Eu tava milionária hoje Mas, Mônica, daqui a pouco você vai cantar mais pra gente Sua voz é muito gostosa O pessoal gosta muito E daqui a pouquinho a Mônica vai cantar mais Agora eu quero convidar você, Mônica E os internautas Pra conhecerem um pouquinho da história da nossa diva Hoje o nosso programa é em homenagem à Ângela Maria Vamos lá Em 1947, aos 19 anos, ela trabalhava de dia e de noite Tentava de todos os meios conseguir vaga em algum programa de música Ela ia de rádio em rádio, fazendo inscrições para sorteios Até que um dia conseguiu ser premiada e apresentou seus jurados em uma rádio Passou no teste Com isso, começou a se apresentar como cantora no Pescando Estrelas Um programa de calouros E adotou o nome Ângela Maria Para não ser identificada pela família Que se soubesse, não a deixaria nem mais voltar, sair de casa A sua interpretação era considerada belíssima Ela sempre tirava nota máxima e ganhava todos os concursos Todos queriam a cantora E assim, ela foi cantar no famoso Dança em Avenida E depois na Rádio Mairinque Veiga Em 1951, com a família já sabendo de tudo E mesmo contra gosto E aceitando a vontade da filha A Ângela gravou o primeiro disco Depois disso, ela nunca mais parou Tornou-se a cantora mais brilhante do Brasil A cantora com uma das mais belas vozes E hoje já, olha, muitos, muitos anos depois Ângela Maria continua mostrando que veio mesmo para ficar E vai ser a nossa eterna musa Ela esteve na festa da Dona Rutinha Lá na Assembleia Legislativa E vocês vão ver agora uma demonstração Dessa voz maravilhosa dessa cantora Parabéns para você, Ângela Maria Ave Maria Parabéns para você, Ângela Maria Baracão, dizim, sem telhado, sem pintura Lá do morro, barracão é barra do morro Lá do morro, barracão é barra do morro Carabéns para você, Augusto via Boa noite, ambre-se, 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 ambre-se Amém. 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 O Sucena também recebeu um prêmio, estava o Zé Bento, estava toda a galera da TV Sinec nessa premiação que você vai ter oportunidade de ver a nossa querida Mônica Alves também estava lá, também recebeu um prêmio, foi muito legal. Gente, e o jornal da TV Sinec conta um pouco da história dos apresentadores, fala um pouco de todas as atividades que acontecem aqui na TV, o pessoal que é amigo nosso. E eu queria dizer que quem quiser ler o jornal TV Sinec é só acessar o site nosso aqui, lá bem na entradinha do portal vai ter o link, você clica lá, vai abrir o jornal online e você vai poder ler esse jornal maravilhoso que também está sendo distribuído. Se você quiser anunciar aqui na TV Sinec, anunciar no jornal TV Sinec, você também pode entrar em contato aqui com a gente. Também tem o jornal Músico Empreendedor, que é do programa que eu faço junto com o Maestro Eduardo Ross, todas as quintas-feiras às 21 horas. Esse programa é muito bacana, você vai gostar, é um programa que fala só de música, conta a história dos músicos empreendedores. Toda quinta, 21 horas. Quero mandar um beijo aí também para a Rosilene Gomes da Silva e para o Eduardo Ross, Maestro Eduardo Ross, que faz o programa junto comigo. Também tem sempre a participação do grande empresário e produtor artístico Victor Esbrat. Um beijo para você, um beijo também para o Ribas Martins da Revista Músico, que sempre está dando apoio aqui para a gente especial. E aqui eu junto com a minha querida Mônica Alves. Nós estávamos falando agora há pouco aqui do Músico Empreendedor também. E você, Mônica, é um modelo também de músico empreendedor, né? Porque você apronta das suas para estar sempre na mídia, para poder estar alcançando, abrindo portas, fazendo sucesso. E eu queria que você contasse aí para o pessoal o que você tem aprontado. É verdade que você cantou no navio? Verdade, Cláudia. Bom, era a Férias do Marcos, né? E aí nós pegamos lá um navio chamado Zenit. Quero até mandar um beijo para essa turma. Aqueles foram assim formidáveis. Me deram bastante atenção. Levei o seu jornal. Ah, que legal. A revista. Obrigada. Foi para o Alto Mar. Você foi parar na França. Olha que delícia. Então, pessoal, aí, bom, eu estava lá no Zenit, né? Que é da Puma Tur. Chegando lá, eu fiquei observando. Eu falei assim, nossa, tantos palcos, Cláudia. Você precisava ver que coisa maravilhosa. Mas assim, não tinha a nossa voz, né? Nosso brasileiro, não tinha, né? Era só música internacional lá? Era só músicas internacionais. Mas aí, tinha uma moça lá, Carolina. A Carolina, ela me deu, assim, um apoio muito grande. Eu cheguei, conversei com ela. Eu falei assim, olha, eu gostaria de estar apresentando o meu CD, né? Que foi muito bem produzido e tal. Será que eu teria essa chance de estar cantando aqui para vocês? Aí, ela falou, olha, você desce lá embaixo? E conversa lá com a nossa mestre de cerimônia, né? Conversa lá com a Marta, que sabe, né? Se ela deixou cedo o espaço para você. Eu falei, opa, legal. Aí, nós descemos e eu fiquei no UNI do UNIT, gente. Pode ir. Falei, aí, será que é assim... Vou ou não vou? Vou ou não vou? É, vou ou não vou, né? Será? Eu falei assim, ah, que nada. Eu não tenho nada para perder, né? Assim, um navio super chique. Aí, eu cheguei, conversei com ela. Ela me atendeu, assim, super bem. Só que ela falou assim, tem como você cantar quatro noites? Aí, eu falei, meu Deus do céu. Sério? Dá para você cantar aqui as quatro noites? E eu fiquei... Você falou assim, demorou. Eu fico aqui eternamente, né? É, eu falei, se você quiser, eu vou até a França, para rir, né? Eu fico aqui até... Eu vou. Mas, gente, o ruim é que, assim, no dia seguinte, o Marco já estava, né, dando adeus, mas nós resolvemos ficar mais uma noite. Então, moral da história, eram mais ou menos, se não me engano, uns 15 palcos, sabe? Uns pedacinhos, assim. É, mesmo? Ai, que coisa maravilhosa, Cláudia, maravilhosa. Foi a melhor férias que ele já tirou comigo, gente. Fiquei muito apaixonada. Só faltou você lá. Ah, eu ia me acabar nesse navio. Bom, moral da história, eu cheguei lá no palco, super tímida, levei comigo um pendrive, né? Com o Ribas Martins embutido. Cheguei lá. Ela colocou, só que qual foi o... Só teve um pequeno probleminha de ajuste, porque, assim, o pendrive, ele não estava tocando direto, né? Então, ele tinha umas paradas. E o técnico de som estava em hora de lanchinho dele. Mas, assim, no final das contas, deu tudo certo. Só que, como só eram dez músicas que tinha ali gravado, eu tive que cantar, assim, mais ou menos, umas cinco, seis vezes só. Ah, que ruim, né? Uma divulgação. Eu vi. Pena que você não trouxe as fotos para a gente mostrar, você dando autógrafo dentro do navio. Eu não consigo tirar do celular. Mônica, você é um exemplo, assim, do pegue o seu limão e faça uma limonada, né? Eu acho bem legal isso, porque o empreendedorismo é justamente assim, você ver oportunidades onde ninguém vê, né? De repente, você estava num navio a passeio, viajando, passeando, você viu lá o palco, falou assim, bom, palco, Mônica, Mônica, palco. É dizer, e foi procurar, você poderia ter ficado na zona de conforto, quieta, lá no seu canto, sem fazer nada. Então, você que está aí em casa nesse momento, seja lá em qual atividade for, tanto na música, quanto você faz doce, você está ouvindo esse programa aqui agora e está enrolando coxinha para vender para fora, ou está pensando em fazer. Gente, aproveite, a oportunidade está onde ninguém vê. E a Mônica é um exemplo disso. E me disseram também que você não mede esforços para ir a campo para divulgar seu trabalho, né? Não, mesmo. E como é que é sair do navio, uma viagem alto mar, e ir com uma caixa de som para a praça pública? Olha, não é fácil. Não é fácil, porque, assim, são muitas pessoas, a impressão que se tem é que você está cantando para um estádio. Quando você está na rua, né? Quando a gente está na rua. E, assim, tem pessoas que balançam com a cabeça, outras dão positivo, é isso aí mesmo que você tem que fazer. E, assim, gente, abraça a oportunidade. Ela está, como a Cláudia falou, em qualquer lugar, assim, sabe? Basta você ter vontade, se você gosta, se você é músico, basta você ter vontade e correr atrás, sabe? Ah, eu vou cantar para os vizinhos. Já é alguma coisa. Um vizinho conta para o outro, que aí, de repente, aparece uma festa e você começa a sair, ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já produz um outro trabalho. É formidável. E o trabalho, Cláudia? Hã? E o trabalho? O quê? O trabalho vem. Ah, vem. Ah, entendi o que você está falando. Mônica, antes de você cantar mais uma música, porque a gente já está quase chegando no finzinho aqui do nosso programa, eu queria convidar você para a gente mostrar para o pessoal a nossa outra balada, porque agora as baladas são minhas e suas, né? Agora, nós estivemos no segundo prêmio de música, que foi realizado em agosto pela Faculdade Maestro Eduardo Ross, Faculdade Livre de Música, onde houveram várias premiações. Vamos ver como é que foi? Vamos mostrar para a galera? Vamos lá, gente. A Faculdade Livre de Música, Maestro Eduardo Ross, realizou em 24 de agosto, no Teatro Celso Sapopemba, o segundo prêmio Livre de Música, que contemplou com diploma de honra ao mérito, enaltecendo mestres, jornalistas, radialistas, empresários, músicos e artistas, que realizam trabalhos em prol da arte e da cultura. Entre os vários nomes presentes estavam Rinaldo Viana, Oliver Brito, Ângelo Máximo, Alexandre Aguiar e vários outros. Olha, estiveram presentes também no evento o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, o professor Roberto Bueno, e a vice-presidente Maria Cristina Barbato. Dos veículos de imprensa homenageados, destacaram-se Rodolfo Estevam, presidente da TV Sinec, Ribas Martins, editor da revista Músico, e eu, Cláudia Souza, diretora do programa Balada da Fada e da Fada Celeste Produções. Olha, muito legal, viu? O reitor da Faculdade Livre de Música, Maestro Eduardo Ross, e a mantenedora Rosilene Gomes da Silva, apresentaram o evento e homenagearam seus convidados, com a produção da empresa VRS Produções, sob a supervisão de Victor Esbrat. É, foi uma festa emocionante. Joana, só vou pedir pra você voltar ali um tempinho só, que tem uma foto, ó, do pessoal daqui da TV Sinec, a Sucena, que é apresentadora aqui da TV Sinec também. Deixa eu dar uma olhada aqui no jornalzinho, que eu já pego já qual é o horário e o dia do programa dela. Quer ver, ó? É a Sucena faz programa aqui na TV Sinec. Deixa eu ver aqui, qual é o dia? Vamos lá. Tô procurando aqui. Ah, a Joana já me falou. Terça-feira às 17 horas. A Sucena faz programa aqui na TV Sinec. E tava junto também aí na outra foto, dá pra mostrar outra foto aí? É o, ó lá, ali é a Mônica Alves, que tá aqui com a gente, recebendo também o diploma de honra o mérito da Faculdade Livre de Música. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, e o pessoal lá, o Zé Bento, que também faz programa aqui na TV Sinec. A Sucena, linda ali de vermelho, toda chique. Aquela outra moça linda de vermelho, que nunca gosta de aparecer, que hoje não escapou. Que é a minha diretora querida, minha amiga do coração, André Caruso. Atrás, ali do lado dela, tá o Rodolfo, que é o diretor da TV Sinec. E ali no fundo, pequenininha, a herdeira do patrimônio, que é a Giovana Caruso, já a colunista do jornal TV Sinec. Legal, né, gente? Agora, antes da gente se despedir, eu quero pedir pra Mônica Alves cantar mais uma pra você. Depois eu vou voltar cantando o tema do nosso programa Balada da Fada. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus, por ter enfim encontrado o amor. Eu sempre esperei com todo ardor, jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era o garoto que eu sonhei, seus olhos lindos sempre. Olhando nos meus, olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus, por ter enfim encontrado o amor. Que eu sempre esperei com todo ardor, jamais imaginei, meu bem. Te ver algum dia, eu não sabia que você existia. Amanhã nós vamos estar já em dois eventos. O evento do nosso amigo Sena, como que chama mesmo? Sarau do Bodega. É porque agora é a Mônica que tá fazendo todas as correrias, né? Vai ter o Sarau do Bodega. Exato. E depois do Sarau do Bodega nós estaremos lá no Café Aurora prestigiando o show do Cláudio Luar fazendo Alceixas. Vai ser um show imperdível amanhã. A partir das 21 horas estejam lá. Café Aurora fica ali no Bixiga. Tá legal? Quem quiser saber como faz pra saber o endereço direitinho, você entra no site www.vrsproducao.com.br Ou entra no nosso Facebook, que é o programa Balada da Fada, ou o Facebook barra Fada Celeste. Lá você encontra todas as nossas dicas, as nossas peraltis. E agora pra encerrar nosso programa, eu vou cantar pra vocês o tema do nosso programa, que é em homenagem aos modelos maniquins. Eu quero que você fique aqui, Mônica, pra cantar junto comigo e você vai ser a minha modelo. Porque essa música, ela foi feita pra os fotógrafos, que eu sou fotógrafa também, e pros modelos, tá? Então é pra vocês que a gente vai cantar essa música aqui agora. E até sexta-feira que vem, às 13 horas, mais um Balada da Fada pra você. Uma boa semana, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Estaremos aqui na quinta, 21 horas, no programa Músico Empreendedor, que eu faço junto com o maestro Eduardo Ross. E sexta-feira, no outro dia, às 13 horas, aqui junto com Mônica Alves, na TV Sinec. Tchau, gente! Alô, gatinho, estou aqui na cidade. Música Entre prédios, luzes, carros, gente a ver. Mas vem de pressa que eu quero te ver, tranquila. Uau! Filma você e dar um close bonito nesse seu visual. Música Desfila o teu sonho de artista, para o mundo curtir teu astral. Música Alô, gatinho, estou aqui na cidade. Música Entre prédios, luzes, carros, gente a ver. Música Mas vem de pressa que eu quero te ver, dá um clique. Música Desfila o teu sonho de artista, para o mundo curtir teu astral. Música Uma pose mais sexy, pra toda capa de revista da cidade, faz cara de mal. Música 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 Tchau, gente, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.